Você consegue também, por exemplo, vamos colocar aqui domingo, aqui vamos chamar de dias da semana, aqui vamos incluir o sábado. Você consegue também colocar alguns valores pré-definidos dentro dessa sua listagem aqui. Então, por exemplo, domingo é dia 0, segunda-feira é dia 1, 2, 3, 4, 5 e aqui é dia 6. E aqui, quando você for falar qual é o valor que pertence à segunda-feira, por exemplo, aqui ele vai te falar, olha, não consigo te falar qual é o valor. Lógico que está errado o nome dessa variável aqui, vamos trocar, mas mesmo assim, se eu colocar aqui que é um inteiro, um int, ele vai dar um problema, ele vai falar, olha, desculpa, mas eu não consigo entender que tipo de dado é ex, porque aqui você está falando que é um inteiro, mas eu estou pegando aqui o tipo de valor que é segunda-feira. Isso aqui é um tipo de valor, né? Então, aqui a gente vai usar aquela técnica lá que nós aprendemos, que é de conversão de tipo de dados. Aqui você pode converter dessa forma, tá? Então, você está falando assim, olha, transforma o valor que está aqui dentro para um inteiro, tá? Naquela outra videoaula, a gente tinha falado que a gente usava o método convert. Dá para fazer também, convert.toint32, e você converte essa informação aqui e ela vira o inteiro. Uma outra forma de fazer cast também, a gente chama isso aqui de cast, tá? Cast de tipos. É você só colocar o tipo que você quer, então, int dia da semana. E aqui, se a gente printar esse valor agora, opa, fiz algo errado aqui, vamos voltar, é o int. E aqui é bem interessante agora, que se você for colocar aqui esse valor, ele vai aparecer agora não mais o que está escrito aqui, No caso, segunda-feira, mas vai aparecer agora o valor que foi atribuído à segunda-feira. Então, veja a diferença. Aqui, o valor que foi atribuído para a segunda-feira, e aqui o valor que foi atribuído para a segunda-feira. Então, se você quiser, mais uma vez e só para finalizar, se você quiser colocar aqui ao invés do valor, você pode colocar o dia da semana, e aqui você declara a variável dessa forma. E aí você roda o projeto, ele dá o build, e agora ele está mostrando não mais o valor, mas sim o que foi definido aqui dentro dessa enumeração.